Opa galera, que nada pra isso, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fazenda Mágica Eu tenho quatro olhos e um, e um, um não né, dois desses quatro olhos são meio vesgo, ó lá ó Gente, no episódio passado a gente mexeu com pescaria e eu tenho uma novidade muito legal, muito legal, muito legal pra falar pra vocês Gente, muito legal mesmo, não é apenas uma novidade, são duas novidades que eu quero contar aqui agora pra vocês Que a primeira, tcharam, virei lobisomem e não está mais bugado como estava bugada outra vez Eu pensei assim, eu acho que deve ser o Optifine que ficou bugado, e foi dito e feito galera, era o Optifine Agora sim, agora a série ficou maravilhosa Eu vou lançar um desafio pra vocês e eu espero que a gente consiga esse desafio, tá? Conto demais com o apoio de vocês, tem um vampiro me olhando, pena que eu não posso aproximar e olhar pra gente pertinho Porque eu não estou com o Optifine, vou ter que usar, ficar jogando sem o Optifine Mas eu lanço um desafio pra vocês, vou ver se a gente sempre consegue mais de mil likezinhos nos vídeos de Fazenda Mágica Conto demais com o apoio de vocês, gente, é muito importante pro canal e também assim vocês vão receber os vídeos, tá? Eu conto demais galera, demais demais com o apoio de vocês, que assim vamos fortificar cada vez mais o canal Vocês gostam do canal? Então vamos fortificar o canal, preciso do apoio de vocês E assim eu vou também fazer o meu trabalho bem feito com o apoio de vocês, tá? Oh, mimosa! E a gente também precisa colocar o nomezinho pra vaquinha Nesse episódio eu ainda não vou colocar, porque eu esqueci de olhar o nomezinho de vocês Eu posso parar e depois olhar, mas a gente vai focar isso aqui depois pro outro episódio Mas muito obrigada pelo apoio de vocês, vocês me deram muitas dicas bem legais, tá? E aqui a gente vai poder pegar também a Landa, nossa nuvenzinha É, vamos pegar a lãzinha dela, aproveitar agora E vocês perguntaram, Landa, você sendo lobisomem, você pode ficar o tempo que você quiser lobisomem? Pelo que eu estou reparando galera, sim! Eu posso virar e transformar, virar e transformar na hora que eu quiser E nasceu, nasceu da incubadora Ai galera, não, eu vou deixar na incubadora Ai, que coisa mais fofa, minha gente, olha só que lindinho Ai que fofo Ih, vão estar com fome, vamos colocar aqui ração pra elas Preciso colocar aqui Olha só, que coisa mais fofa, gente Olha as perninhas dele andando, gente Não, eu acho muito fofinho Esse molde é muito fofo, tem uns bichinhos tão fofinhos Olha lá, eu vou pegar esse ovo Não vou vender esse ovo E vou colocar na incubadora Vocês tinham falado pra mim Landa, coloca o ovo na incubadora e deixa lá que com o tempo vai nascer E é isso que aconteceu galera A Vivi é mamãe Olha só, é a Vivi A Vivi foi a primeira Não, foi a primeira não, foi a segunda Será que é essa daqui que seria a Vivi? Não sei Mas eu sei que ela é a mamãe Ela é a mamãe de um pintinho muito fofo E essa aqui é a Vivi A Vivi ficou pra trás, mas acho que ele vai vir ali Deve ser da Vivi Logo, logo vai ter outros pintinhos aqui Vai ficar assim, ó Vai ficar lotado Aí vai ter tanta galinha que as galinhas vão vir pra cá Acho que vou até colocar aqui outras coisas Preciso comprar mais uma incubadora Mas a gente tá com nove mil de ouro Acho que logo logo a gente vai ter dinheiro suficiente Pra poder comprar a cafeteira, né? O local de café Vem cá A gente tem que aproveitar galera E matar os vampiros Sério, a gente precisa matar os vampiros Pra gente poder ficar forte Virar lobisomem forte E eu também quero bastante maçã galera Eu vou fazer as maçãs de suco Porque eu realmente tô precisando Galera, tem um pequeno problema Porque lobisomem só come carne Como tem esse mod de limitar Eu estou tendo problemas quanto a isso Mas não se preocupem Porque eu posso destransformar Só que o ruim é que eu fico com mais fome ainda Ó, ó, ó Toma carne de porco Ih, peraí Tem que tá com nada na mão Peraí Opa Olha a ilença Olha lá galera Eu fui infectada Eu fui infectada por esse vampiro Eu não quero virar lobisomem vampiro Já pensou? Olha lá Sanguinaros É vampiro sanguinaros Eu vou ter que me matar Eu tenho que achar uma forma de me matar Você Me mate Isso Bate baixo pra caramba Que é bom que eu recupero minha força Isso Mate Oh, oh Me mata Vamos, vamos, vamos Me mata Aê É muito engraçado quando a gente morre Beleza galera Pelo menos eu morri com estilo O vampiro me matou Mas eu vou me transformar em lobisomem Me transformei em lobisomem Vou deixar aqui todas as coisas pra cá Pra gente vender Isso que não dá pra vender E bora matar Ali ó Foi ali o local da minha morte Bora tirar essas coiseiras todas aqui E bora fortalecer enquanto é tempo Tá De noite né galera De noite a gente tem que aproveitar e matar os vampiros Que a gente é lobisomem Que mata os vampiros E deixa eu dar uma olhada aqui Se não me engano Acho que é o 9, 8 Não É o K É Eu tenho que ver as minhas habilidades Por enquanto não tem nada Eu não posso mexer em nada aqui É Que pena galera Vamos aproveitar né Pra gente upar de level Cadê aqueles porcos Que tinham por ali Olha aqui Tudo isso aqui galera Eu vou pegar pra ganhar grana E eu quebro também com a mão dele Rapidão Olha o tanto que quebra rápido Gostei de ser lobisomem galera Eu tô amando E quem vai ser a próxima vítima Olha aqui ó Vocês vão ser a próxima vítima Não é brincadeira Ah não Já tá amanhecendo Vou ganhar graninha Vou ficar riquinha E vamos ver como é que vai ser A nossa plantação Olha lá Olha lá Tem Ah Vampiro morreu Vampiro morreu Nem cheguei Eu quero ter mais velocidade galera Quero ficar forte Investir mais aqui nesse nosso lobisomem Uau Tava colocando aqui algumas coisas 1.560 1.800 Tô com 13 mil Vai dar Uau 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 Vou ter a minha cafeteira Eita Chegamos no outono Uau Uau Que bonito que fica Gente Que bonito Olha isso Vou pegar aqui tudo isso aqui Nossa gente Que lindo Fica tudo De uma cor Nossa Amei Deixa eu pegar tudo Gente A gente vai fazer essa cafeteira A gente tem que aproveitar Fazer as coisas E agora Agora eu vou Molhar a minha Ihhh Não Demorou demais Gente Que paia Não deu Vamos tirar tudo isso aqui Que paia galera Que paia Mas fazer o que né Vou aproveitar e tirar tudo isso aqui A parte ruim é isso galera Porque eu perdi plantação de novo Eu perdi Plantação que demorou um século Aí é paia Vamos usar nosso martelão Olha Martelão é bom Galera Galera Eu acho que isso aqui Já dá Ou pelo menos Isso aqui Deu pra gente colher Dá pra gente ganhar Mais grana E dá pra gente comprar Mais coisas interessantes Aqui galera Porque A gente Né Tá no outono Vamos ver Quais vão ser As plantações Do outono Galera Eu acabei Nossa Eu tava tão cansada Acabei dormindo Hoje é sexta-feira É Todas as coisas Que eu coloquei ali É Deram dinheiro pra mim Nó Eu pensei que eu ia morrer Mas não Que legal Gente Chove Outono Outono chove Outono chove Melhor que Nó Ai Nó Gostei Pena que eu perdi Algumas coisas né Pena que eu perdi Eu não vou ficar Como lobisomio Porque eu fico Com muita fome Eu tô limpando Tudo isso aqui Pra gente ganhar Mais grana Galinha Lindinha Fifi Bom galera Eu já peguei aqui Os leitinhos Da Nossa Que que é esse cavalinho Vocês falaram pra mim Colocar o nome do cavalo Também Mas Normalmente eu coloco O nome do cavalo Galera Opa Tem ovo ali Deixa eu tirar aqueles ovos Eu coloco o nome de Sorriso O nome dos meus cavalos São Sorriso Vocês falaram de Pocotó Ó Não sei se tem os nomes diferentes Vocês falaram pra mim Eu vou levar ele agora Porque eu não vou me transformar Lobisomem Nesse momento Mas bora pra lá Porque a gente tem que ver Quais as plantações Que a gente precisa comprar Que a gente tá no outono Nossa Só quero ver como vai ser No inverno No inverno vai ser muito massa E eu também quero ver Se eu consigo comprar Alguma cafeteira né galera Precisamos disso Hoje é sexta-feira Será que esse cara aqui Pode mexer com as minhas coisas Uma coisa que eu reparei galera Que a gente precisa usar muito Tá Tem que ter 100% Essa força não dá pra mim Mexer Tem que ter 100% Essa daqui ó Também não dá pra mexer Na enxada Então não vai Rolar Mexer com isso aqui Com cara A gente vai ter que usar Usar bastante Pra gente upar O level deles Aqui no cara de pescas Ele trabalha Uma hora da tarde Então não tem nada Pra gente mexer Bora lá na mulher Ah eu quero aproveitar E comprar Não vamos aproveitar E comprar logo De cara esse aqui Porque senão a gente vai Gastar todo o dinheiro Vamos comprar aqui Relojoar Ih galera Pra gente comprar Nós precisamos de Hum Eu não tenho esse aqui Não tenho Por enquanto a gente vai Ter que investir Eu preciso de pedra Vidro Qual que é melhor Cafeteria ou Relojoaria Eu não tenho dinheiro Pra relojoaria Mas Ulif Você trabalha sábado Não Esse é um grande problema A gente vai ter que Investir nisso aí Cadê meu cavalo Cavalo Cadê ele Não gosto quando Meu cavalo foge Mas ok Ai 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 Eu vou ver se eu compro Alguma coisa aqui Dessa mocinha Pra poder Dar pras galinhas Eu preciso de Ração de frango Vou comprar umas duas Eu queria uma etiqueta Eu queria uma outra incubadora Também Eu vou precisar de ninho Galera Pior que eu não vou Investir nisso agora Porque a galinha Tá bem Ela ainda é novinha Então a gente não precisa Investir nisso daqui agora Bora lá Eu vou ver aqui Quais as plantações Que a gente pode plantar Que lembra que no inverno Vai ser problema Então a gente precisa Comprar logo no primeiro dia Eu acho que talvez Não vai dar pra gente Mexer com isso hoje Com a cafeteira Qualquer coisa a gente mexe No próximo episódio Garlic Blackberry Hum Raspberry Cenoura Cenoura é legal Espinafre Eu vou comprar Doze espinafre Grama, trigo, brócoli Quando a gente tava no verão O milho servia como Ração Né? Pro nosso gado Então infelizmente Eu não sei Se tem algum outro Que serve também Aqui no outono Se tivesse seria legal Mas agora desse jeito Aqui eu acho que não tem Eu vou comprar Brócoli Esse bit aqui Que eu não sei o que é A gente vai testando É tudo outono Tem algum que é inverno? Nenhum é inverno Tem alguns que são outono E verão Só que aí já foi Doze dias A gente tem que ver também O dia, né? Olha, esse aqui pega o inverno São dez dias Ué, inverno também tem como plantar Normalmente plantação Não rola no inverno Então esse aqui vai ser O único que vai dar Pra plantar no inverno Raspberry Batata Vou comprar mais batata Espinafre Espinafre que também vai ser interessante Eu comprei bastante coisas, galera Essa grama eu não sei se vai ser legal E esse eggplant Eu vou comprar Eu tô comprando vários tipos Pra gente experimentar, né? Bora ver aqui Oi moça O que você tá fazendo aqui? Ela viveu não Pra lá e pra cá Não tem nada o que fazer, né? Agora eu preciso encontrar Onde tá meu cavalo Ah, meu amiguinho Estava aqui Bora pra casa Bora lá Porque a gente tem que mexer Um monte de coisa Plantar Porque você viu lá Que agora nós estamos Pobrezinhos um pouco Mas não tanto Quanto da outra vez Então bora colocar Tudo isso aqui Eu vou plantar Espinafre Pra cá Espinafre Espinafre E Espinafre Esse aqui é o beet E esse aqui é raspberry Eu preciso de Vou aproveitar E usar essa enxada Pra gente já O pano de level É lá, né galera? E aproveitar a chuva Que tem Batata pra cá Ixi Tô ficando com fome Batata pra esse lado E vou colocar O brócoli Aqui Faltou galera Ainda faltou Alguns itens Mas bora aproveitar Esse momento Comer Claro Eu vou comer Mas Eu preciso Mesmo galera Pegar as pedras E também Argila Pra fazer Aqueles tijolos Pra que O Yuluf Possa Trabalhar Nos outros dias Bora pegar aqui Então vai ser Uma longa aventura Agora vou usar Aqui o meu cavalinho Porque não tá de noite Eu não vou andar Com lobisomem Porque eu sinto Muita fome Vou aproveitar E fazer um suco Bora tomar O suquinho aqui E também Eu preciso Comer a maçã Uuuu Meu amigo Bora andando por aí Pra gente encontrar Argila Um local bom De argila Se não me engano É pra cá Onde tem água Então bora pra lá Encontrar o local Onde tem muita argila Pra gente fazer Logo esses tijolos Eu vou aproveitar Também pegar areia Porque a gente também Precisa Aqui tem bastante areia Mas eu prefiro ir Pra um local Bem mais afastado Pra gente pegar Galera Olha só a diferença Dos biomas Esse bioma aqui Não tem Ixi Olha os caçadores De lobisomem Ih Ai 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 O que pega galera Desses É aquele que tem Um cristal Aquele ali ó Esse aqui ó Aquele caçador ali Ele vê Ele vê Quem que é o falso Já tô vendo aqui Deixa meu cavalo Ir pra cá Isso aqui é o que? Argila ou areia? Eu acho que é Areia Precisava de argila Mas eu vou aproveitar E pegar tudo aqui Gente eu encontrei argila Mas tá uma escuridão Total Porque eu não tô com o optifine Pra poder Enxergar melhor Tá horrível galera Tá horrível enxergar Aqui pelo menos Dá pra enxergar um pouquinho Eu não sei Onde tem argila Aqui Tá meio Isso aqui eu acho Que é argila Não é areia Tem um som diferente Quando é argila E quando é areia Deixa eu ver o tanto de argila Que eu peguei Peguei 32 argilas Eu não sei se é o suficiente Mas eu vou tentar pegar mais Uuuu 64 mais 16 Só que agora eu vou precisar Me transformar em lobisomem Porque tem Um cara malvado ali Querer me pegar Beleza Já virei Já me transformei E bora matar ele Só que eu tô com problema Né galera Tô com problema Tô com sangue baixo Bora matar ele Se ele me encostar Já era E eu preciso encontrar Onde tá meu cavalo Aqui Preciso de mais força Bastante força Pra matar esses caras Logos E também Hungry Cadê meu cavalinho Eu sei que meu cavalo Tá por aqui Ih ali Ali Achei ele Eu tenho que tomar muito cuidado Ui Ai 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 caçadores Ai Não 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 Uuuu Gente do céu Os caçadores Jampiri tão vindo aqui Ai Não Eu vou matar Matei um Matei outro Isso Beleza Bom que a gente vai ganhando pontos Aqui pro nosso lobisomem A gente vai pegando essas pérolas Olha só o que acontece Na minha cabeça Tá vendo aqui Isso aqui mostra Qual que é o falso Usando isso aqui Seria legal se eles não me olhassem Quando eu tivesse com isso aqui Será que eles me pegam Quando eu tô com isso aqui Vamos dar uma conferida Cadê meu cavalo Ali Opa Cadê Os caras tão aqui Não tô vendo ninguém Vai galera Eu matei eles E perdi a fome Uuu Vou matar mais Vem aqui Vem aqui Vem aqui Opa Tá vindo Aô Me matou Uuu Caçador Venha pra cá Venha me caçar Ih Eu não sou lobisomem Agora Venha me caçar Uuu Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ai 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 Ele é rápido Ele é muito rápido Tem que ser na água galera Na água Eu consigo matá-lo Agora sem ser na água Nó Nó Que Legal galera Que legal Será que eu consigo ganhar pontos aqui Mais rápido Vamos tirar aqui agora O negócio que a gente morreu Beleza Gente do céu Vou apertar cá É Eu preciso atrair eles pra cá Cadê meu cavalo Cadê Eita Tá vindo Corre 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 Pula na água Ixi Pior que ele joga flecha Ai Toma Yes Batei Ufa Galera Uma estratégia ótima Chama eles Atrai eles pra cá Que a gente consegue Deixa eu comer aqui Ixi Não dá pra comer Cadê 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 Eu tenho que pegar meu cavalo galera Vem cá Vem cá Cavalinho Vem cá Vem cá Qual Qual Cavalo Eita Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo mais um Eita Cavalo Corre Corre Atrai ele pra cá Ixi Eu preciso de aqui galera Vou aproveitar e pegar isso aqui Cadê ele Eu escutei um monte de som aqui Vem cá Ah lá galera Tá vindo Tá vindo Vem pra cá moço Vem pra cá Isso Tá vindo galera Matei Matei Ufa Consegui matar E agora faltou O vampiro que tava aqui Tem um vampiro por aqui Mas vou aproveitar e pegar Aqui meu cavalo Ih cavalo Você teve que entrar aí Meu amigo Vai amigo Vai 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 Sobe aí Sobe 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 Isso Bora sair daqui E investir no que a gente Precisava fazer né Eu vou colocar ali Já é 6 horas Eu vou colocar ali galera Todas as coisas Pra gente aproveitar Se bem que sábado O Yulef Ele não trabalha né Então a gente vai colocar As coisas ali Pra no próximo episódio A gente investir com a Cafeteira Eu queria mais Era aprimorar As minhas técnicas Lobaias Lobaias de lobisomem Olha aqui Ou posso falar De licantropo Né galera Outra coisa Ai só contei O do lobo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tem um vampiro aqui Cadê o vampiro Ih morreu Não tá aqui Cadê ele Ahá Vem Como eu gosto De pegar vocês Vampiros Uou Que massa Gente Vou aproveitar E plantar bastante Cana de açúcar Que a gente vai precisar Eu tinha que fazer Um local Só de cana de açúcar Sabe Uma plantação bonitinha De cana de açúcar Pra gente vender E ganhar Uma grana Pode ganhar Uma granona Galera Acho que depois Eu vou fazer Pode ser até por aqui Mesmo Uma área melhor De cana de açúcar Porque aqui Tá muito ruim Esse lugar aqui É muito ruim Prontinho galera Agora a gente já tem Os itens Todos aqui Necessários Pra gente fazer A nossa cafeteira Não temos dinheiro Não a gente tem né São 10 mil A gente tem dinheiro A gente só não tem Aquele outro de 15 mil Que vai demorar um pouco Pra gente Ter a grana Mas Se a gente Vender Cana de açúcar Vender todas as coisas Aqui que a gente viu Que realmente dá pra vender A gente pode ter Muita grana Mais rápido E galera Eu quero ver Todo mundo Colocando os comentários Em peso Chocolate É a primeira coisa Que eu vou escrever Na minha cabeça Que todo mundo Escreva chocolate Nos comentários E se você não Deixou aquele like Aproveite agora Deixa aquele like Aqui Lobisó Amanda Tá aqui E se você não For inscrito no canal Se inscreva Clicando no avatar À esquerda E assista os outros Vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui